O que é o Rui? E eu pus-me a pensar, enfim, estou tramado, ser minho, como é que eu faço a ponte entre ser minho e aquilo que eu tenho que falar? Eu sei que existe a marca minho, que é uma marca territorial, eu não percebo muito disso, tenho um colega de marketing que apresentou recentemente uma tese, o Eduardo, não sei se ele está aqui, sobre esse assunto, mas eu pus-me a pensar que eu também sou minhoto. Sou minhoto há muitos anos, mas durante muitos anos vivi fora, vivi nas beiras, são regiões diferentes, nas beiras e em outros sítios também, e eu quando pensava, principalmente quando estava fora, quando pensava no minho, eu pensava em coisas que são características do minho. É muito mais verde que outras regiões, as igrejas, os solares do minho, os jardins, enfim. Mas eu pensei que também, eu não sei onde é que isto muda, é aqui, e fui dar comigo com as pontes. E as pontes também são características do minho. Esta ponte é uma ponte medieval, é uma ponte de Arcos de Valdevez, é uma ponte que foi pensada, existem pontes bem mais antigas, mas eu peguei nesta, enfim, também esta também já é bastante antiga, elas servem para fazer comigo, para servir as populações. É uma ponte de pedra, bastante antiga, existem outras pontes, bem mais recentes, esta, por exemplo, de Viana do Castelo, do século XIX, não utiliza pedra, utiliza metais, é da linha dos projetos de Eiffel, os mesmos propósitos, servir populações. E depois as pontes bem mais recentes, as pontes do século XXI, as pontes que permitem outro tipo de comunicação, comunicação mais rápida, comunicações internacionais. E é exatamente este o exemplo desta região, que é uma região que sempre teve empresas textas, nós hoje de manhã vimos aqui exemplos de artesanato, processos bem mais antigos. Sempre houve empresas, as empresas evoluíram, houve um processo de industrialização. Nos últimos 30, 40 anos cresceu esta área, o domínio da ciência e da tecnologia, criaram-se institutos, universidades, centros tecnológicos, gerou-se conhecimento, a marca territorial é apontada, no estudo que eu referi há pouco, como a marca Minho, como uma marca geradora de conhecimento. E há todo um processo de inovação, que as empresas, e eu vou dar alguns exemplos dos últimos 30, 40 anos, e há exemplos muito interessantes de inovação, da forma como as empresas do Minho se desenvolveram. A região Minho é uma região que, no mapa europeu das regiões textas, é uma mancha muito importante de textas. E é uma região que, ela própria, faz pontes, de nível internacional. Não faz só pontes com a Espanha, fala-se sempre muito com a ligação com a Caliza, ou com a ligação com a Espanha, mas as empresas da região Minho são, essencialmente, há muitas empresas inovadoras, e há muitas empresas exportadoras. As empresas de Guimarães são diferentes das empresas de Barcelos, umas mais focadas no texto, outras na malha, isto tem em termos estruturais, eu não vou entrar por esses detalhes. Mas, acima de tudo, são empresas que exportam para vários países da Europa e também para outros continentes, como o continente americano. E, portanto, há aqui um efeito interessante de pontes que se estabelecem e que ajuda a perceber como estas coisas têm evoluído. As empresas, na década de 70 e na década de 80, ainda quando havia um grande crescimento de empresas, estavam sempre a aparecer empresas, e, a partir daí, há um processo interessante de se perceber, que é aquilo que eu chamo de t-shirt à reconversão e à modernização empresarial. Isto é, aquelas empresas que eram fantásticas, que há uns 30 ou 40 anos, a transformar, enfim, em processos convencionais de transformação, de produção de t-shirts, modernizaram-se tecnologicamente, atravessaram processos de experiência acumulada, que transferiram depois, gerando conhecimento, recortando pessoas melhor preparadas, aproveitando estas sinergias com a ciência e tecnologia da região, são empresas melhor preparadas e são empresas que estão a trabalhar noutras áreas completamente diferentes. Eu gostava de dar aqui o exemplo de uma empresa de Barcelos, uma empresa criada por um economista e uma professora primária, que no início das suas carreiras decidiram abandonar essas próprias carreiras e criar uma empresa que se chama PR Têxteis, e que é hoje uma empresa que não é uma mera produtora como era, no início da década de 80, produziam exclusivamente t-shirts, eram muito bons a fazer aquilo, mas hoje são muito bons a fazer outras coisas, com as marcas como esta, a marca Adidas, que equipa campeões. Não são meros transformadores de materiais de confecção, são empresas que estão bem preparadas tecnologicamente, que têm conhecimento, que fazem pontos com a ciência e tecnologia, com as universidades, com os centros tecnológicos, que estão muito modernizadas e que são parceiros excelentes para estas grandes marcas, porque são excelentes no procuro de materiais, são excelentes no aconselhamento destas marcas e introduzem inovações muito sofisticadas. Isso permitiu que, por exemplo, esta empresa criasse a sua própria marca num domínio diferente, nos desportos náuticos, no surf, no kitesurf, no windsurf e o wakeboard. É uma marca conhecida, a marca Honda, talvez mais conhecida pelo facto de patrocinar a Vanessa Fernandes no triatlo. É uma empresa que também se preocupa com esse tipo de modalidades. E este efeito interessante de serem especialistas a trabalhar com grandes marcas e para grandes campeões com materiais que permitem o melhor desempenho possível de atletas de alta competição. E depois este domínio de desenvolverem a sua própria marca em outras áreas, permite-lhes que hoje sejam, por exemplo, um parceiro ideal de uma outra marca, um parceiro preferencial da Puma, e equipam campeões como este que vemos aqui. É quase que comum encontrar com os empresários, com os donos desta empresa em Barcelos, campeões deste nível, que se deslocam a Portugal e que participam no processo de desenvolvimento de equipamentos sofisticados. Este é um exemplo, mas eu tenho outros, não tanto focados naquilo que é o desporto, e o desporto de alta competição, mas em empresas que estão mais focadas na inovação, focada na pessoa, no consumidor. São processos um pouco diferentes, são também interessantes, e é curioso pensarmos, também num processo que não vai mais longe que os 30, 40 anos, aqui há algumas dezenas de anos, os rapazes e as raparigas, eu digo rapazes e raparigas, casavam-se bastante cedo, hoje casam-se, tem-se filhos bem mais tarde, hoje de manhã quando cheguei, alguém pediu para se levantar, quem ainda não tem filhos, e eu fiquei escondidinho, porque toda a gente à minha volta se levantou, porque a maior parte das pessoas, enfim, talvez porque são jovens, ainda não têm filhos porque decidem ter filhos mais tarde, não casaram porque decidem casar mais tarde, mas há aqui um efeito interessante, e isto tem a ver com a forma como a sociedade e como as pessoas estão a evoluir, isto é, os rapazes e as raparigas que na década de 70 casavam-se cedo, a ideia que tinham era imitar os pais, vestiam-se as calças à pai de família, por exemplo, o fátio e a gravata, as meninas vestidas com as mães, os penteados com as mães, e hoje é precisamente ao contrário, isto é, as mulheres de 40 e 50 anos, em muitos dos casos, funciona isto tudo ao contrário, tentam é imitar a filha e ter um aspecto jovem, uma imagem jovem, um corpo delgado, uma pele bem cuidada, portanto há aqui fenómenos que as empresas que estão mais focadas nas marcas, que estão mais focadas no consumidor, ou seja, as marcas preocupam-se em criar estilos de vida e relacionarem a sua comunicação com o comportamento. E nós temos exemplos também muito interessantes de empresas do Minho, neste caso de Famalicão, a Salsa é uma empresa que atenta a estes fenómenos, estuda o comportamento, cria, desenvolve produtos a pensar em estilos de vida e, por exemplo, nestas calças que serão bem conhecidas e que tanto são vestidas por jovens como pessoas, como mulheres mais velhas, é a calça, o modelo push-up. A Salsa não inventou esta espécie de wonderbra, que neste caso funciona mais à retaguarda, mas o que eles conseguiram foi ser pioneiros na utilização do conceito no denim. E a Salsa estuda estes fenómenos, mas estuda também o desenvolvimento do têxtil como se tratasse de uma segunda pele. É quase como uma dermotêxtil. Há outras empresas que vão exatamente na mesma direção. Isto é olhar para os têxteis e pensá-los como sendo uma segunda pele. Não da forma como a Salsa faz, enfim, a Salsa tem outras características, mas eu estou aqui a referir-me a uma empresa de Guimarães, a New Textiles, é uma spin-off da Universidade e é uma empresa que aposta em têxteis pensados exatamente como uma segunda pele com têxteis, com materiais, com fibras biofuncionais, de problemas de pele e, portanto, desenvolve estes produtos no retalho, no público, vendo ao público nas farmácias, nas para-farmácias e, portanto, o conceito é exatamente o mesmo. E a inovação passa por aí, passa pelas fibras, passa pela biofuncionalidade, passa por pensar os têxteis como uma segunda pele, mas aqui não do ponto de vista da moda, mas do ponto de vista de uma preocupação com a saúde. Na mesma direção, enfim, mas com uma empresa também aqui de Guimarães, a Tiara Fil, uma empresa que está muito longe daquilo que é o produto final, portanto, não está no retalho, não está nas lojas, produz fios, é uma empresa com cerca de 40 anos, é uma empresa de fiação, portanto, é uma empresa que transforma fibras em fios, fios esses que depois vão ser vendidos para produzir camisolas ou tecidos para lençóis, enfim, uma série de coisas. Na cadeia de valores estão muito cá atrás, mas o processo de comunicação deles, se repararem, há semelhança com aquele exemplo que vimos há pouco, porque as fibras biofuncionais para problemas de pele, aqui estamos a falar de uma coisa que é as fibras com algas que eles adquirem, eles não as desenvolvem, eles adquirem fibras que misturam com outras fibras que produzem, mas fibras essas que libertam para a pele cálcio, magnésio e vitamina E. Ora, tudo isto é muito interessante, porque há aqui uma semelhança muito grande com a cosmética, porque o caminho que a textil está nos últimos anos a desenvolver nesta área da cosmética, há quem, os franceses têm o termo cosmético-textil, é exatamente este, é percorrer os caminhos da cosmética que têm muitos anos mais de investigação e que dominam estas matérias, e portanto, os textos estão cada vez mais a funcionar como hidratantes, reafirmantes, tudo isto que a gente encontra nos cremes para colocar no corpo. Numa outra direção, mas também do ponto de vista de inovação, a Textos Penedo, uma empresa de Guimarães, uma empresa de Têxteis Lar, que produz os têxteis dançóis, chamada roupa de cama, roupa de mesa, que são as toalhas, os guardanapos, ou de banho, as toalhas, enfim, de casa de banho. Tem outras apostas mais recentes na área da luxo, enfim, dos têxteis para a hotelaria, tudo isso, mas criou recentemente um spin-off, um grupo, um núcleo de investigação com o estatuto de spin-off, para desenvolver, e portanto, a semelhança com as outras empresas, diversificar mercados, diferenciar produtos e inovar. E o que eles estão aqui a fazer é o seguinte, estão a desenvolver têxteis que incorporam sistemas de luz, fibras ópticas, LEDs, com células fotovoltaicas, flexíveis, portanto, todo este processo está a ser trabalhado por uma empresa de Guimarães, e é mais um bom exemplo de como é que as empresas estão a desenvolver processos de inovação. Eu diria que todas estas empresas, enfim, com características diferentes, há aqui um traço comum, a diversificação de mercados, a diferenciação, a inovação, mas todos estes desenvolvimentos apontam num determinado rumo de tendências que eu dividiria em quatro grandes tendências. Enfim, isso não é uma regra, enfim, é apenas uma interpretação, tem alguma coisa a ver neste primeiro painel com aquilo que eu já hoje, de manhã, ouvi falar da arquitetura, que tem a ver, na minha opinião, desenvolver um vestuário é um processo tão sofisticado como o processo de arquitetura do edifício, porque há preocupações que são semelhantes. Desenvolver um vestuário bastante adequado para o frio pressupõe o domínio de aspectos de sudação, de termorregulação que os arquitetos designam de outra forma quando projetam um edifício que também tem que ser resistente a exentempérios, que tem que ter resistência de 25 anos à radiação solar, à radiação ultravioleta, exatamente o mesmo acontece com o vestuário. Portanto, questões de desempenho, de proteção e de conforto são muito importantes no vestuário, nos textos em geral, assim como são, por exemplo, na engenharia civil e na arquitetura. Depois há todo um aspecto que tem a ver com a moda, com a forma como nos vestimos hoje, como interpretamos as tecnologias, como incorporamos as tecnologias, como percebemos que as tecnologias estão a fundir e elas próprias a fundir-se com os textos. Isto é, já hoje, ou diria que mais no futuro, os textos do futuro são isto, que é amanhã não vamos preocupar-nos apenas com a cor e com as texturas dos tecidos, porque para nos vestirmos nós vamos conjugar também tecnologias. E estas tecnologias são a luz, o som, é tudo isso que, por exemplo, esta imagem pretende transmitir. Função, glamour, gadgets. depois há tão um aspecto de os materiais estão a tornar-se, à semelhança de que outras tecnologias, cada vez mais pequenos, mais leves, mais inteligentes. E os aspectos da sustentabilidade dos materiais são cada vez mais importantes. E, portanto, as empresas reparem que as empresas têm que incorporar estes conceitos. As empresas não são mais meros transformadores de materiais, porque elas têm que interpretar à semelhança de setores bem mais, ou supostamente, bem mais desenvolvidos. É impossível hoje falar de aviões, de barcos, de comboios e de carros sem falar de fibras. E o contrário também. Não se pode falar de fibras sem ter que falar nos mercados da aplicação, dos aviões. E eles são cada vez maiores e mais pesados, os carros também, e há cada vez mais incorporação de materiais com estas características. Por último, e uma última tendência, eu gostava de referir que a natureza, enfim, reforçar apenas este aspecto, a natureza fez primeiro e fez melhor. E, de facto, o estudo dos sistemas biológicos permite-nos desenvolver, estudar processos, técnicas e novos princípios que podem ser aplicados à tecnologia. A biónica é uma fonte de inspiração muito grande e uma fonte de conhecimento. Há vários exemplos, a Airbus tem um grande avião de carga, um cargo, um Airbus cargo, inspirado na beluga. A beluga é uma baleia, bom, há conceitos de hidrodinâmica que podem ser muito importantes para a aerodinâmica. Existem outros exemplos também. O primeiro fato de mergulho de Jean-Jacques Cousteau era inspirado em efeitos do Corvo Marinho. O Corvo Marinho é uma ave que mergulha e que, portanto, depois tem uma grande capacidade de secar rapidamente as asas para poder voar. Portanto, tem as duas funções. os Wingsuites, esses não paraquedas, mas pessoas que saltam de grandes altitudes, pinhascos, prédios e que voam como pássaros e, portanto, são fatos inspirados em biónicas. Há outro exemplo, muitos de nós andamos em Boeing, seguramente, e algumas das asas dos Boeing são inspiradas em asas de aviões. E, portanto, em asas de pássaros. eu diria que estas quatro grandes tendências são tendências que, por um lado, as empresas mais inovadoras já estão a percorrer e, por outro lado, eu entendo que podem ser inspiradoras para o futuro. E, para terminar, eu gostava de referir que, e voltando à questão inicial do ser Minho, a região Minho tem das melhores locais em termos de praias e de rios para desportos náuticos do melhor que há na Europa. E a região tem também um grande potencial para explorar a diversidade marinha no sentido de, aquilo que eu referia agora da biónica, colher alguns que são técnicas e processos que possam ser aplicados à tecnologia, nomeadamente, neste caso, à tecnologia têxtil. Existe também, no sentido contrário, um clima muito interessante de empresas que fazem ligações, que fazem pontos com a ciência e tecnologia e com outros países. Há um muito conhecimento que pode ser aplicado no sentido contrário de levar projetos para o mar. O mar é o grande ativo de Portugal e foi sempre a nossa grande vocação. O mar é reconhecido internacionalmente como sendo uma das grandes marcas de Portugal. E eu estou convencido que as pontes que são criadas e que se estabeleceram e que se têm estabelecido entre as empresas nacionais, neste caso, de religião mínimo e a ciência e a tecnologia, podem ser as bases técnico-científicas para projetos que podem deixar uma marca. E o Nautical Clothing from Portugal eu entendo que pode ser com paixão, não apenas com orgulho, mas acreditarmos naquilo que somos capazes de ser uma marca com interesse. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado. 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 Obrigado.